Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse www.produzvideo.com Está reclamando de que dessa vez perdeu mais um ano? A culpa é de quem? Já sei, tem um monte de gente culpada no assunto, não é? Menos você, é claro. Olha só o outro ali, só sabe reclamar. O que é que foi agora? Perdeu o emprego? A culpa é de quem? Já sei de novo. De um monte de gente, não é? Menos você, é claro. É assim, esse mundo é ingrato com você. Coitado. É história repetida, é jornal de ontem. Você não é aprovado no final do ano e os outros é quem são culpados. É professor que não ensina nada, é escola que está de marcação com você, É família que não colabora, é um emprego que deixa você de cabeça quente. E assim vai. Todo mundo é culpado dos seus desajustes, menos você. Encare a realidade. Pare com essa mania de culpar os outros pelos seus desacertos. Do contrário, vai continuar sempre perdendo, sempre se dando mal. Olhe para trás, ligue os pontos. Um ano inteiro e você não fez nada para ganhar o ano. Preste atenção e veja onde foi a falha. Os pontos só se ligam olhando para trás. Agora você tem condições de ver a causa do seu fracasso. Pelo menos não culpa quem não é culpado. E pode ajustar para não perder de novo este ano. E você que perdeu o emprego, aquele chefe não gostava mesmo de você, não é? E tem aquele colega invejoso que vivia caguetando você. A condução onde você mora é uma porcaria, eu sei disso. E por aí vai. Que outra desculpa você tem? Ainda não aprendeu que desculpa, não desculpa. Ainda não é capaz de assumir os seus deslizes. Já é hora. Já é tempo de aprender. A olhar para trás e ver onde foi que falhou. Ninguém deve ser condenado por uma queda. Isso é coisa de todo mundo. Mas ficar caído já é outra história. Esse é o problema de muita gente. E pode ser o seu. Aprenda a olhar para trás e encontrar a real causa. E aceite que quando você falha, É você que falha. Não adianta culpar os outros. Os pontos só se ligam olhando para trás. Procure a causa da falha. Assuma. Conserte. E se vista com a determinação de não falhar outra vez. Baixe grátis uma hora de motivação atualizado. Link na descrição desse vídeo. Que vídeo top é esse que você acabou de assistir aqui no canal motivacional? Deixa eu fazer uma pergunta. Você faz as coisas com entusiasmo ou por entusiasmo? Porque as pessoas que fazem as coisas por entusiasmo, Muitas vezes não tem o planejamento necessário para que aquilo dê certo. Isso você vai aprender no nosso programa Metamorfose em 21 dias. Eu vou deixar aqui o link na descrição para que você conheça um pouco mais sobre o M21. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri